A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NO BRASIL nomine Biclite o Biclite Olha a chuva! Olha a cobra! Olha a chuva! 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 Campeão na roça! 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 O que é filho? Começa! Pode começar! Vai lá! Ele começa pelo último daqui! Último, cada vez! Juntos, cada vez! É, mas eu me cutucou! É, mas eu me cutucou! Vai, eu! Vai, eu! Vai, meu Deus! Você vai! Êêê! 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 Êêêê! Êêêêê! Êêêêê! A Maria vai pra trás! Aêêê! Os cavaleiros vão cumprimentar as damas! Êêêê! 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 Êêêêê! Eu não compriu o quadrilatão de partida! Fica pra um forrozinho! Fica aqui! Tô com um forrozinho! Com o paz! Vamos agora fazer o passeio na roça. Um círculo, braço dado, mulheres no centro, damas no centro. Dama virada pra dentro. Vamos passar de par, de dois em dois. As mulheres passam de par. Pula dois, dois homens e mulheres. Pula dois de novo. Pula dois. Mais dois. De novo. Vamos agora andar até chegar no par. E eu quero ver se vocês têm coordenação pra fazer o ferroque. Vamos lá. Fazer o ferroque. A linha aqui. Assim. Aí vocês que estão trocando. Assim. E o outro pra cá. Calma. A linha, a linha e todo mundo. Eles estão muito ruim de que eu brinca. Ali, todo mundo sabe fazer o ferroque? Não. Eu vou explicar. Ei, professora. Vai comigo. Vai ser dois. Meu Deus, que destrombelho! Olha a coordenação, gente, vocês são universitários! Olha agora, chegou no final ainda não, tá chegando, vai lá, continua, olha o serra-serra! Pronto! Agora vamos... Anamiel! Cada um pro lado, vai lá, mulher pra lá e homem pra cá! Cada um na frente do seu par, vamos fazer o galope, aliás, antes do galope, vamos fazer o desfile das damas! Aplausos Desculpa! Aplausos 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 Junta a roda lá no meio Todo mundo Aplausos Pra fora Fecha Fecha de novo Muito bem, gente Bom São João pra vocês Aplausos E viva a quadrilha do Pet E viva a comer Vamos a comer